Música 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 E aí pessoal Tudo bem com vocês? Estamos aqui em Bauneadas em Campo Rio, certo? Vimos agora da Alma Popa Aliás, é 20 minutos aqui na roda gigante Gigante mesmo pessoal E em Baldeado É muito legal Olha só o tamanho Aqui dentro da casa Ela é formatizada Ela é muito gigante mesmo Gente, quem é inacreditável quando você olha ela lá de baixo A gente Super indica esse passeio Vocês vão adorar O valor do impresso gente é 64 reais Como tem isso Muito Ai, eu tô muito ansiosa pra chegar lá em cima Música 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 Música